Olá, tudo bem com você? Vamos continuar com as atividades escolares realizadas em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes, com o auxílio de um adulto responsável e da sua professora. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser entregues à sua professora da sala assim que voltarmos à escola para a validação desses estudos. É importante que você tenha sempre em mãos o material é Myler Escrever e o seu caderno para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Continue com a rotina que você estabeleceu e sempre que possível procure realizar leituras de diferentes tipos de gêneros. Procure escrever espontaneamente sobre o que você está passando e sentindo por meio de um diário. Pesquise sobre os assuntos que você ficou muito curioso e compartilhe com os seus amigos e os seus familiares. Você também pode realizar desenhos, dançar, cantar e brincar dentro de casa. E lembre-se, as orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentadas em roteiros e videoaulas diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia, se possível. Assim, você poderá manter um bom ritmo de estudos. Lembrando também que se você estiver acompanhando pelo canal da TV Câmara, não será possível fazer pausas ou retomar em partes específicas da videoaula para tirar suas dúvidas. Neste caso, pedimos que você entre em contato com o seu professor pelos canais disponibilizados pela sua escola. Eles estão preparados para te auxiliar. Você está preparado para mais uma semana de estudos? Então, vamos lá! Atividade 6.1 Uma das coisas mais legais na escola é a hora da merenda, não é mesmo? O prato que eu mais gosto é macarrão. E você, gosta de macarrão? O que você prefere de molho? Carne moída ou frango? Qual a sua fruta preferida após a merenda? Qual verdura você mais gosta? Pois é sobre a merenda da nossa escola que vamos conversar na atividade 6.1 do EMAI. Vamos abrir o nosso livro de atividade na página 32. Logo na primeira questão, encontramos uma tabela. Nela, você vai preencher com a merenda servida em uma escola para cada dia da semana. Vamos conferir o que o enunciado pede nessa questão? Na merenda da escola, temos uma refeição saudável. 1. Vamos pedir à merendeira informações sobre o cardápio da merenda desta semana. Anote o que será servido em cada dia da semana. Nossa merenda. Dia da semana, merenda servida. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Como ainda não podemos ir para a escola, eu trouxe um cardápio de merenda para vocês. Eu vou ler o que será servido em cada dia da semana. E você vai anotar na sua tabela. Dia 2, segunda-feira, arroz e feijão, ovos mexidos com cenoura ralada, abobrinha refogada, banana. Dia 3, terça, arroz e feijão, carne moída refogada com repolho, salada de beterraba, maçã. Dia 4, quarta-feira, arroz e feijão, frango desfiado refogado com cenoura, salada de alface, banana. Dia 5, quinta, arroz e feijão, carne em cubos, batata, salada de escarola, maçã. Dia 6, sexta, arroz e feijão, sobrecoxa refogada com cenoura, salada de repolho, banana. Agora que já preenchemos a tabela, vamos responder as questões da página 32. Nossa, deu até saudades da escola, não é mesmo? Lá na nossa escola, as merendeiras se preocupam muito em fazer uma comida super gostosa, com alimentos saudáveis para todas as crianças. Você sabia que a variedade de alimentos que comemos e não a quantidade que nos proporciona uma alimentação saudável para a manutenção do nosso corpo? Bom, se você quiser saber mais sobre a importância da alimentação saudável, acesse esse link para assistir a um vídeo. Atividade 6.2 Agora você já sabe o que são alimentos saudáveis, não é mesmo? A fruta é um alimento saudável. Você gosta de frutas? De quais frutas você mais gosta? A atividade 6.2, que está na página 33, propõe que se organize dados coletados em uma tabela, a partir de uma votação realizada com as crianças da turma sobre as frutas preferidas. Como nós ainda não podemos nos reunir e fazer essa pesquisa, eu coletei os dados e trouxe para podermos trabalhar. Você pode escolher uma fruta e colocar o seu voto também, mesmo que ela não faça parte dessa relação. Antes de iniciarmos, vamos observar que essa tabela tem um título, frutas preferidas da nossa turma. Quando nós coletamos e organizamos informações em tabelas, devemos colocar um título para quem for ler saber o que estamos representando ali. Aqui, encontramos a identificação do dado, no caso, o nome das frutas. Esses pauzinhos mostram os votos de cada aluno e o número total de votos. Outra informação que uma tabela tem que ter é a fonte, ou seja, quem fez essa pesquisa e de onde esses dados foram retirados. Ela aparece embaixo da tabela. Veja só, fonte, turma do primeiro ano. Vamos fazer a leitura das informações da tabela para você preencher a sua que está no seu livro. Se precisar e for possível, você pode pausar essa videoaula. Frutas preferidas da nossa turma. Frutas, votos recebidos. Maçã, 6. Banana, 10. Melancia, 3. Uva, 2. Kaqui, 11. Fonte, turma do primeiro ano. Agora que você já preencheu a sua tabela, vamos observar os dados e responder as questões de 1 a 4. Vamos lá? 1. Qual fruta recebeu mais votos? Quantos foram? 2. Qual a fruta menos votada? 3. Quantos votos ela recebeu? 4. Houve alguma fruta que recebeu mais de 10 votos? Qual? Você viu quantas coisas conseguimos saber lendo as informações de uma tabela? Muito interessante, você não acha? Atividade 6.3. Mudando um pouco assim de assunto, na atividade 6.3, que está na página 34, você vai trabalhar com a descrição da localização de pessoas e de objetos no espaço, em relação à sua própria posição. Para fazer isso, você deverá utilizar palavras como direita, esquerda, em frente, embaixo, atrás. Vamos lá? Mas antes, vamos pensar um pouco. É importante saber se localizar? Pensem quando eu estava lá na sala de aula, onde ficava a sua carteira, na parte de frente ou na parte de trás da sala, do lado da janela ou da porta. Você sabe o que é direita e esquerda? Como você faz para se lembrar? Veja, esta é minha mão direita. Mas você só vai saber qual é a sua se virar de costas para a tela e levantar a mão do mesmo lado que eu. Se você fizer de frente e eu estou com esta mão levantada, a sua será outra. Isso acontece porque estamos como se eu fosse sua imagem refletida no espelho. Experimente você. Levante a sua mão direita e vá até um espelho para verificar se a mão que aparece levantada é a do mesmo lado que a sua. Ainda ficou com um pouco de dúvida? Não tem problema. Entre em contato com um professor pelos canais disponibilizados pela sua escola. Eles irão te auxiliar. Agora que você já lembrou o que é direita e esquerda, será que você consegue lembrar quem estava sentado à sua direita lá na sala de aula? E a sua esquerda? Lembrando como vocês estavam sentados lá na sala. Quem ficava à sua frente? E atrás de você? Bom, agora você irá realizar uma brincadeira, mas você precisará da ajuda de alguém que mora aí com você. Essa brincadeira terá que acontecer num espaço que possui uma área livre e plana, sem degraus ou muitos objetos nos quais vocês possam tropeçar e cair. No meio desse espaço, faça um cruzamento parecido com o que está representado na página 34 do seu livro de atividades. Você e a pessoa que irá te acompanhar vão formar uma dupla que irão realizar o trajeto. Num primeiro momento, um indica e o outro percorre o trajeto e depois vocês trocam de lugar. Quando for fazer o direcionamento, vocês deverão usar orientações como caminhe dois passos, vire à direita, volte dois passos até o cruzamento, vire à esquerda, ande dois passos e saia do cruzamento. Depois disso, volte ao seu livro de atividades e registre como você percorreu o trajeto indicado pela pessoa que estava te acompanhando. Atividade 6.4 Nessa atividade que vamos encontrar na página 35, vamos continuar a trabalhar com a localização. Você conhece a brincadeira de caça ao tesouro? Onde você já brincou e com quem? Se você nunca brincou, vale a pena experimentar. Essa imagem representa uma sala de aula de uma turma do primeiro ano, que vai brincar de caça ao tesouro. No fundo da sala ficam os armários, do lado esquerdo da mesa da professora ficam as janelas e do lado direito a porta. Embaixo de uma dessas carteiras tem um tesouro, uma caixa de presente. Como você indicaria o caminho para um colega que estivesse na porta para que ele encontrasse o tesouro? Lembre-se de usar palavras como esquerda, direita, em cima e embaixo. Agora, escreva como você indicaria o caminho na questão 2. Atividade 6.5 Nessa atividade, na página 36, vamos continuar a trabalhar com a localização e pontos de referência. Mas agora você vai pensar lá na sua escola e na sua sala. A sua sala de aula ficava perto da sala da diretora ou do banheiro? Ou será que ela ficava mais perto do refeitório? Preste atenção. Sala da diretora, banheiro, refeitório. Todos esses espaços podem ser considerados como pontos de referência. Imagine que alguém que nunca entrou lá na sua escola tenha que ir até a sua sala de aula. Como você indicaria o caminho para essa pessoa chegar? Os pontos de referência nos ajudam a indicar o caminho. Vamos imaginar que você esqueceu um livro embaixo da sua carteira e precisa que uma pessoa o encontre. Qual é a maneira mais fácil dessa pessoa encontrar o seu livro? Fazer um desenho da sala de aula em uma folha de papel pode ajudar nessa descoberta. Mas o que é preciso ter nesse desenho para que a pessoa ache a sua carteira? Lembre o que tem lá na sua sala de aula. O armário da professora, a lousa, as carteiras, a janela, a porta. Como estavam organizadas as carteiras? Elas estavam em fileiras ou em grupos? Pense em onde você estava sentado e quem estava à sua direita, à sua esquerda, etc. Desenhe a sala de aula no seu livro e conte para alguém que mora aí com você como você pensou em fazer essa localização. Essas foram as atividades e as propostas dessa semana. Lembre-se de fazer os registros das atividades no seu livro e no seu caderno. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com um professor pelos canais de comunicação disponibilizados pela sua escola ou pelo e-mail parafazeremcasa.se-pmnc.com.br Todas as videoaulas estão disponíveis no canal oficial do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes e também no nosso Facebook. Além disso, as videoaulas também são transmitidas pela TV Câmara, canal digital 60.2. Caso você ainda não tenha assistido aos vídeos das semanas anteriores, corre lá e confira tudo. Tire fotos de suas atividades e poste nas redes sociais com a hashtag Sou aluno de Mogi. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das tarefas. Muito obrigada e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos simulados. Acesse www.simulados.se-pmnc.com.br E entre com o seu R.A. e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto com o M.I.G. Acesse www.migo.se-pmnc.com.br E comece a jogar! Você também acessa com o seu R.A. e a data de nascimento. www.simulada.com.br Amém.